É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica louco nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai mexer o bumbum, tam, tam Vem desce o bumbum, tam, tam, tam Vai mexer o bumbum, tam, tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum E aí Vem tem Vem tem A Udêntica, beber escalar Ebaipo perico Nesta artigo com uma razia É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica louco nesse jogo, é pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bom, vai, tam, tam Vai, vai com o bom, vai, tam, tam, tam Vai, vai, tam, tam, tam Autenticamente falado Vai com o perigo Bem Estrativo com o alvo O alvozinho Bem pior Estrativo com o alvo